Quais são os principais erros que vocês acreditam, vocês aí, que estão me vendo, acreditam que estão cometendo durante a quarentena? Escrevam pra mim aí. Logo no começo lá da pandemia, na 40... Cara, foi dia 11 de março, se não me engano, que foi declarado pandemia. E no dia 11 de março, a partir desse dia, eu já comecei a falar sobre o hiperapego. Gente, muito cuidado com o hiperapego, cuidado, vocês vão ficar muito tempo junto com o cachorro, tá, não sei o que, não sei o que lá. E, gente, quando acabar a pandemia, a galera vai ter muito problema. É tipo assim, todos os problemas que já tinham vão ser triplicados. Cachorro que já latia vai latir muito mais. Cachorro que puxava no passeio vai puxar muito mais. Cachorro que pulava vai pular muito mais. Cachorro que não ficava sozinho, esquece, não vai ficar sozinho nunca mais. Quer dizer, vai, mas vai ter um baita de um trabalho, tá. E isso tudo muito ligado ao que tá acontecendo agora no processo de pandemia, no processo de quarentena que a gente tá vivendo, né. Eu tenho contato direto com o pessoal da ONG, tenho contato direto com o pessoal de Canis. E as pessoas vêm tendo, vêm me relatando os diversos problemas muito parecidos. Os nossos cães tinham uma rotina, a nossa vida era diferente, a gente tinha uma rotina diferente, a gente acordava em horários diferentes, a gente dormia em horários diferentes, a gente fazia coisas diferentes durante o dia. E aí veio a quarentena, tudo mudou. Então, o primeiro erro tá aí nessa rotina que a gente implementou. Ou seja, por que que é um erro? É um erro porque quando tudo voltar ao normal, quando a nossa vida voltar ao normal, a gente não vai conseguir manter a mesma rotina que a gente mantinha na quarentena. Uma das coisas é o seguinte, a rotina alimentar, tá. Então, a rotina alimentar que a gente tem que ter com o nosso cão, se você tem uma rotina alimentar diferente dessa, já tem coisa errada aí, você já vai tá errando, tá. Mas o ideal é que a gente tenha horários destinados com a alimentação do nosso cão. E quando a gente muda esses horários de rotina alimentar, isso já não é legal, tá. Porque a gente foge muito desses horários. Então, diferente da gente, o cachorro tem processos diferentes. Muita gente tá mudando, alternando muito esses horários de alimentação. Ou seja, o cachorro come várias vezes, muitas quantidades, tá. Ou então em tempos menores. Vamos supor, às vezes a pessoa acorda num horário X, alimenta, daqui 6 horas alimenta de novo. E aí o cachorro fica, sei lá, 18 horas sem comer, sabe. Muito tempo sem comer. Então isso não faz bem, tá. A gente pode ter alguns problemas aí, tipo torção gástrica, tipo outras coisas que possam vir a surgir aí. O ideal é que a gente mantenha o que era antes. E até digo mais, né. A gente diminua a alimentação do nosso cão. Por quê? Naturalmente o nosso cão, nesse momento, ele tá tendo menos gasto de energia. Em relação a passeios. Vamos lá. Quais são os erros em relação a passeios? Primeiro. Eu acho que eu preciso deixar muito bem claro aqui. E a minha posição em relação a isso. Eu estou seguindo as indicações da OMS. Organização Mundial de Saúde. Quais são as indicações da Organização Mundial de Saúde? É. Fica em casa em isolamento. Ou seja, eu não estou vendo minha mãe, eu não estou vendo minha sogra, meu sogro, não estou vendo... Minha cunhada mora no meu prédio. Tipo assim, a gente mora no sexto andar, ela mora no primeiro. E por seguir rigorosamente, o que eu fiz? Eu tenho um cachorro, um dos meus cães, que mora comigo aqui no meu apartamento. Pra quem já me conhece, sabe quem é a Scully. Ela é um cachorro que a gente tinha uma rotina natural de sair todos os dias e dia sim, dia não, a gente corria. Pra quem ouve o passeio guiado, que está sendo liberado todos os dias agora, às 10 horas da manhã, com os áudios antigos, que vai voltar os áudios novos assim que a gente puder voltar pra rua. Porque eu gravo eles sempre quando eu estou passeando com a Scully, sabe esse processo total. Ou seja, eu peguei o meu cachorro e eu tirei ele da minha casa e levei ele pro sítio. Rafa, mas você tem a oportunidade e você tem o sítio. Tá, beleza. E daí, se você não tem? Arruma alguém que tenha um espaço onde o seu cachorro possa ficar. Que seja da sua confiança, onde o seu cachorro tenha um ambiente maior. Onde o seu cachorro tenha um quintal, onde o seu cachorro tenha alguma coisa que você possa fazer. Não fica preso a, ah, mas é porque é você. Não, não é porque sou eu, cara. Que nem era o que as pessoas falavam, ah, você faz porque você é adestrador. Hoje eu não faço mais, hoje eu ensino as pessoas fazerem e elas fazem. Por que a Organização Mundial de Saúde está falando? Não tenha contatos, não saia. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Se você só saia, quem precisar sair. Ou seja, eu não ia sair. Até porque, lá no começo, também eu fiz uma live com a veterinária Roberta Veiga, que é minha aluna do Manual do Cão Ideal. E nessa live, ela contou o seguinte pra gente. Rafa, o problema, o cachorro não pega o Covid, né? Ele pega, mas ele não transmite o Covid. O problema é que o cachorro, ele é transporte do Covid. Ou seja, pisou no negócio, no chão, entrou em casa, espalhou. Outra coisa que vem acontecendo bastante é os erros nas brincadeiras. Quais são os erros dessas brincadeiras? Alguns lugares, algumas famílias, não estão brincando ou estão brincando errado, né? Ou seja, brincando somente de uma coisa. E aí, quando você brinca só de uma coisa, o seu cachorro acaba ficando chato. Cara, é a mesma coisa. Quem tem filho sabe. Se você oferece pro seu filho, todos os dias, a mesma brincadeira, chega uma hora que ele não aguenta mais. Chega uma hora que o cachorro não aguenta mais. A mesma situação. Ou seja, jogar videogame, o mesmo jogo, eternamente, ninguém gosta, cara. Chega uma hora que você precisa mudar o videogame, você precisa mudar o jogo. Então, quando você for brincar com o seu cachorro, um dia você brinca de bolinha, outro dia você brinca de cordinha, outro dia você corre pela casa, outro dia você faz jogo da velha. Cara, inventa. Você tá em casa, usa isso. Qual que é o grande erro dos latidos excessivos? A gente dá atenção. Tem muita atenção rolando. O cachorro late em cima, o cachorro late embaixo, o cachorro late da casa do lado, o cachorro late da outra casa. O nosso cachorro que tá numa ociosidade do capeta, não tem nada pra fazer. Tá o dia inteiro sem fazer porra nenhuma. Ou ele ouviu alguma coisa, ele vai lá e late. Aí você vai lá e faz o quê? Para de latir. Ah, que saco, não aguento mais. Cara, você tá reforçando esse comportamento, é tão básico isso. Tão básico. E cada vez mais o cachorro latindo e causando, e cada vez mais. Ou seja, todos os problemas aqui, a gente falou sobre, tipo, cara, quatro, cinco problemas aqui, que vai rolar e vai piorar cada vez mais. Vai aumentar esses problemas cada vez mais. Por quê? Porque a gente tá fazendo do jeito que a gente acha que tem que fazer.